Vicente Sante! E aí cantais, viu? Agora... Outra vez! 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 Agora, se que é que é o meu amor! Todo mundo arriba! Outra vez! Outra vez! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 É a última e, bom, já que os habéis acordado também, vamos a baixar ou a bailar com vocês aí abaixo, hein? Fazemos um pouco, um pouco aí, um pouco no meio! Um pouco para vocês! Vem, todo mundo aí abaixo! Fazemos um pouco para nós, vamos baixar, hein? Vem, não te queda de vergonha, a rate Vicente Bazar! Em, todo mundo! Música Música Muchísimas gracias por habernos dado esta tarde tan agradable que Guaramol Aplausos para Vicente Sánchez Para Carlos Para Dani Valen Para todo el equipo de relaciones Música 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.